Cheguei no governo do doutor Wilson Barbosa Martins, mas conheci também o ex-governador Arria Murim, praticamente conheci todos e convivi com todos os ex-governadores. Peguei o Arria Murim, já havia sido governador, deputado federal, naquela história, eu era repórter ainda da TV Morena, aquela história da morte da onça. Depois peguei o doutor Wilson Barbosa Martins, que foi o início das emissoras públicas, foi ele que instalou a TV Educativa no Mato Grosso do Sul, a retransmissora, o Sistema Nacional de Educação Educativa, e ele trouxe a TV retransmissora, não tinha produção local, ela retransmitia a TV do Rio de Janeiro, que era, na época, a cabeça de rede. 11 de outubro de 1984. Entra no ar a TV Educativa Canal 4, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Retransmissora da TV Educativa Canal 2, do Rio de Janeiro. Inaugurada hoje, a mais nova emissora do Sistema Nacional de Rádio Difusão Educativo, a TV Educativa de Campo Grande. Inici muito, doutor Wilson, a sua capacidade intelectual, a gente discutia muito literatura, era realmente um governador muito bem informado, viajamos do Pantanal, fizemos esse documentário que está aí até hoje com ele, e tem um fato relevante do ponto de vista democrático para o jornalismo sumato-grossense, a gente tem que relevar na personalidade do doutor Wilson, talvez até porque ele tenha sido cassado, ele tinha realmente, dos governadores, um espírito extremamente democrático. E quando eu estava na TV Morena, e eu era um repórter, obviamente, da iniciativa privada, eu falei, olha, eu faço a minha pauta, eu vou perguntar aquilo que acho que a opinião pública quer ouvir. Para o senhor, o que é o poder? Mas o poder de quê? Poder de adquirir a coisa? Poder de dominar? Qual o tipo de poder que você está falando? Ela acha que o governador tem poder? Poder tem que ser um poder muito bom, de ter comida para pobreza e não ter essa caixinha que existe no Brasil. O governador está aberto a esse tipo de programa? Eu não vou fazer um programa oficial, oficialesco. Vocês vão gastar caixê comigo por conta disso. Obviamente, cobrei pelo trabalho, pelo serviço, e me surpreendeu, me surpreendeu não, porque eu já conhecia o doutor Wilson. Mas o programa, a pauta realmente do programa foi uma pauta nossa, uma pauta do que eu queria realmente entender e saber da personalidade política do doutor Wilson, inclusive o entrevério dele com o Pedro Pedro Oceano. O governador, a direita parece que está se rearticulando no PTB de Jânio Quadro, a ida do governador Júlio Campos de Mato Grosso, e parece também que o ex-governador Pedro Oceano está com o pé dentro do partido já. É uma amostra disso. O senhor não teme que o PTB possa ressuscitar o ex-governador Pedro Oceano? Eu acho que todos esses pseudo-líderes que já fracassaram o partido e que respondem por esse passado nefácil, eles não têm como ressuscitar. O povo não é tolo, o povo não é criança. Com sigla de PDS, com sigla de PTB, com qualquer sigla, eles são sempre responsáveis por um legado terrível ao povo brasileiro. Também convivi, eu não tinha a mesma familiaridade que tive com o governo do doutor Wilson, mas com o doutor Pedro Pedro Oceano eu acabei só sobrando, depois da volta dele, na sucessão do Marcelo Miranda, onde eu fui também diretor da TV Educativa, e aí eu fui ficando, fui ficando, fui ficando, até assumir a direção de jornalismo da TV Campo Grande. Fiquei quase que um ano no governo do doutor Pedro, foi quando ele trouxe aquele pessoal do Rio para assumir aqui a TV Educativa e implantar a TV Educativa aqui onde ela está hoje. Acender com a inauguração da nova TV, uma luz radiosa e permanente. Mas eu tive um período também de convivência com o doutor Pedro Oceano, e voltando para o doutor Wilson, quer dizer que ele foi extremamente democrático nesse programa, abordei as questões do relacionamento dele com o Lúdio, depois virou senador Lúdio Coelho, eu tive o prazer de também assessorar o Lúdio, enquanto senador da República, e todos sabem que o Lúdio sempre quis ser o candidato da sucessão do doutor Wilson, e não foi. Eu cumprimento o povo de Campo Grande e o povo do meu estado. O Wilson depois lançou o candidato ao Senado, acabou virando o candidato de senador, mas frustrou o sonho dele de prefeito de Campo Grande, um dia ser o governador do Mato Grosso do Sul. Esse era um sonho que o seu Lúdio tinha. A forma com que o prefeito vem agindo, não pode causar um racha dentro do PMDB? O senhor não tem mágoa dele ter se lançado a sua sucessão sem consultá-lo? A vida democrática é isso aí. Nós temos que admitir a luta, a democracia se faz através da participação de um ou de mais candidatos. O partido tem que se mostrar competente. Os líderes têm muitas vezes que ser bombeiros. Eu não acredito em racha. Lúdio está nessa porque entendeu que a sua popularidade, a sua administração, realmente lhe deu muita popularidade. Mas ele não tem popularidade nos municípios do interior, como tem em Campo Grande. A posição do interior é muito diferente. Ele não conseguiu concretizar, porque o doutor Wilson acabou lançando e fazendo uma aliança com o PDT, lançou o Gandhi, e depois, contra o Zeca, por dois períodos, duas vezes, contra o Zeca do PT, foi o secretário de Fazenda, que era o Ricardo Baixa. Até eu tenho um episódio engraçado na casa do senhor Lúdio, que eu já assessorava ele, e trabalhava também na TV Morena, naquele debate histórico e antológico. Pedro, o Zeca e o Ricardo Baixa, vou abrir a caixa preta, que o Zeca está no meio da... foi sorteado no debate da TV Morena, é uma história peculiar, bastidor, ele foi sorteado, eu não me lembro se foi o Mineiro, na época, que estava assessorando o Zeca do PT, e ele acabou caindo no meio, na hora do sorteio, naquele debate da TV Morena. Então ficou, do lado direito, se não me engano, o Pedro, Pedro Oceano, do lado esquerdo, o baixo, e ele no meio. Eu acho que foi o Mineiro que ainda pediu para botar um... pediu licença e autorizaram botar um tabladozinho, uns 4 centímetros, no estúdio da TV Morena, então o Zeca já era alto, ficou mais alto ainda. Ele falava, olhava para o lado direito, se expressava, e ficou maior do que já era, e com baixo a mesma coisa. Então, nas pesquisas que se tinha nos intervalos comerciais, que a gente tem qual e quantitativa, a gente vai mesurando e vai medindo nesses debates, quem ganhou o primeiro round, quem ganhou o primeiro bloco, o segundo bloco, e havia um combinado ali de o Zeca não batia muito no baixo, tinha um combinado até com o doutor Wilson, de ele não bater no candidato do governo e nem no governo, que era o doutor Wilson, que era o governador, e o baixo era o candidato dele. Sobrava mais para o Pedro, né? E ele teve aquele lance de felicidade, quando o doutor Pedro falou que ia pescar no touro morto, você se lembra bem, ele reverenciou e disse que o tempo dele já havia passado, que devia mesmo que ele devia ser o governador. A hora que voltou para o outro bloco, a assessoria dele já informou, falou, o Zeca com o baixo está meio, né? Então você vai com essa pergunta que não abre a caixa preta que se ele foi eleito governador, se ele está lá e que o senhor, doutor Pedro, vai abrir a caixa preta da Inersul, né? E aí foi quando o Zeca foi para cima também do baixo e disse que abriria a caixa da Inersul, da Inersul, qualquer caixa preta que tivesse, e ali ele foi não crescendo. Nesse momento eu estava na casa do senador Lúcio Coelho, eu estava com, tinha até comprado um telão novo para ver o debate porque ele estava bem ansioso. Ele é de Rio Brilhante, é Martins, eu acho que lá para trás ele e o Wilson venham a ser até primo, porque é o Wilson Barbosa Martins e Lúcio Coelho Martins, os dois são de Rio Brilhante. E ele estava um pouco frustrado, um pouco magoado com o fato de não ter sido o candidato. Então ele estava ali meio que na torcida embutida porque obviamente que ele queria o apoio do Dr. Wilson lá na frente para depois candidato a Senado e etc e tal. Então a hora que ele viu o debate ele falou ixi, agora não vai dar mais, esse paraguaí lá no Rio Brilhante a gente chama de bico doce, palanqueiro, você não pode dar o microfone para ele que ele vai embora. E realmente posterior àquele debate o Zeca acabou indo um crescendo, e contou até aqui em off, falando para vocês em off, com a ajuda do Lúdio, que ele não tinha material publicitário, pouco material e tal, arrumaram até propaganda para ele distribuir em Campo Grande, fazer os bairros, as vilas, porque ele realmente estava não crescendo e acabou virando e ganhando a eleição depois que aquela coisa de logo no segundo turno o Ricardo Baixa ainda dizer que não precisava de voto o Pedro Oceano e o Pedro Oceano com essa força dele, pelo menos um terço, 30% do eleitorado, que mantém, acho que até hoje, pelo excelente governo que sempre foi, o grande obrerista, o grande engenheiro, o grande visionário que o Estado do Mato Grosso do Sul teve, é o que se comenta, é o que todo mundo sabe, eu convivi com ele pouco, mas o doutor Pedro realmente era um trabalhador e tinha uma visão assim, ele chegava no interior, foi outro estilo de governo, eu vou eleger você prefeito, o cara saia do nada e virava prefeito, era um tempo de muita força na política e o doutor Pedro soube exercer isso porque o doutor Wilson, o doutor Pedro Oceano leram o Príncipe do Maquiavel, que é uma aula de política e mantinha muito essa questão de lançar ninguém para não fazer sucessor para depois voltar de novo um versus o outro disputando o poder e por assim eles reinaram um bom período no Mato Grosso do Sul. Além do doutor Pedro, doutor Wilson, convivi também com o Zeca. O governador vem para participar da grande festa de inauguração do projeto de modernização e interiorização da rádio FM 24,7 e TVE regional. Saia daquele governo obrerista que veio, o Wilson, o Pedro, que tinha que fazer infraestrutura no estado de Mato Grosso do Sul para fazer realmente sair da infraestrutura para fazer o trabalho social. A questão social já florava. É um governo que realmente nos sinais de trânsito da capital se tinha ali algum pedinte, se tinha gente, eles recolhiam, tratavam a questão do Bolsa Família, a questão desses programas sociais todos que realmente acolhiam. Acho que o Zeca conseguiu organizar bem o estado como um grande governador, tanto é que mantém como o doutor Pedro os seus 30%, seu um terço de eleitorado e está aí sendo reconhecido. Vivi agora com o Reinaldo, que é um organizador, é um gestor público, eu acho que ele é da escola, eu conheci o governador Reinaldo Zamuja, ainda prefeito de Maracajú, lá nos seus primórdios, lá na casa do seu Lúdio, vocês lembram ali bem na Rua da Paz, esquina, acho que com a Bahia que era, era quase que uma fazenda, tinha viadinho, ele também foi notificado na época pelo Ibama para tirar aqueles bichinhos dele tudo de lá, porque ele tinha tudo ganso, pato, era quase que uma fazenda ali na esquina que hoje tem um grande edifício lá, onde foi a casa do seu Lúdio, e o prefeito então, o jovem prefeito de Maracajú, ia lá muito pedir conselho político, era do grupo político do seu Lúdio, o governador Reinaldo Zambuja, e aprendeu muito essa coisa, porque o Lúdio tinha essa coisa do cobertor curto, de você não gastar mais do que arrecada, que é a administração pública funariana, você cobre a cabeça, descobre o pé, então você tem que ter essa engenharia de administrar bem com pouco recurso, e eu acho que o Reinaldo, além de fazer com pouco, muito, ele gesta bem, ele realmente transformou e profissionalizou o Estado. E vai passar para a história agora, um marco histórico da TV digital, porque ele vai inaugurar a TV educativa digital no Estado do Mato Grosso do Sul, depois de ter assinado aquele convênio que trouxe para cá a TV Cultura, que é a melhor programação de televisão, uma das maiores programações de televisão do mundo. Você tendo uma emissora pública que leva todo o conhecimento, todas as informações e as belezas que o Estado tem, a gente acaba atingindo a todo cidadão do Mato Grosso do Sul. Essa foi uma grande diferença. Eu que já estou passando e praticando o governo do Zeca, governo do Marcelo, trabalhei um período com o doutor Wilson, eu acho que eu, enquanto homem público, modéstia à parte, os governadores geralmente duram oito anos, eu já estou indo para doze. Eu sou do tempo da notória especialização. Eu sou do tempo que eu sei demitir um maestro aqui porque tinha acabado a notória especialização e maestro, eu não me lembro o nome dele, acho que era Quirino, o maestro Quirino, que era lá de Porto Boutinho, inclusive, que era a terra do então governador na época, o Zeca do PT, e acabou, acho que um dos erros foi acabar com a notória especialização, porque tem realmente pessoas que são notória especialização. Hoje tudo você licita, 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 e você acaba, foi a notória especialização que trouxe aqui o Roberto Montezuma para fazer essa torre de 116 metros, que é considerada uma das maravilhas da América Latina de alvenaria. Você vai licitar, você vai, corre o risco de acabar pegando o picareta, o cara, você pega o Ciro de Oliveira, vou dar um exemplo, na época, na época eu precisei de emitir o Ciro, ele entrou em greve, ele fez um movimento revoltado, porque eu não entendia que tinha acabado a notória especialização, porque só o Ciro de Oliveira tem esse acervo e esse arquivo musical que só ele tem. E na época eu expliquei, olha, a lei mudou, acabou seletista, agora acabou a notória especialização, e eu preciso te arrumar um cargo de comissão, agora você vai ser contratado como comissionado, até sair aquela nomeação, mas isso foi um furdúncio, um verdadeiro furdúncio, porque ele tem uma audiência segmentada muito importante, é realmente uma das pérolas da rádio sul-mato-grossense, acabei lembrando do Raimundo nesse depoimento, porque ele realmente faz parte da história esquecida do Mato Grosso do Sul, o Raimundo Almeida filho, o Maurício Alves, que é sobrinho dele, eu digo que é filho do monstro, é o monstrinho, porque eles são muito parecidos, mas na verdade ele é sobrinho, ele fica, parece mais pai e filho do que sobrinho, do que sobrinho e tio, e foi nessa época que eu conheci o monstro viajando com o doutor Wilson Pantanal afora, o monstro que faz parte da história da fotografia do Mato Grosso do Sul, eu tinha um conto, filmes cegos de Ângela Reia, e a gente podia dizer que o monstro, o Raimundo, foi o nosso Ângela Reia, o Ângela Reia era um cara que fazia os filmes, a fotografia, que era apaixonado em ver, jogar ali naquele laboratório e pular aquela imagem, e transformando naquela imagem a foto que ele fez e ele ficou muito puto com a desvalorização da fotografia e colocou fogo em todos os seus originários do seu filme. Pouca coisa se tem do registro fotográfico do Raimundo, aqui tinha um turco que eu, por questão de ética, não vou falar o nome, mas comprava as fotos do Raimundo e assinava, o Raimundo sempre foi sacaneado nesse aspecto, assinava as fotos dele. A primeira do Iu Iu, do Pantanal, preto e branco, com a perninha levantada, foi foto do Raimundo Almeida Filho. Primeira onça pintada em preto e branco foi foto do Raimundinho. Ele foi o grande fotógrafo do Pantanal, ainda do Pantanal do preto e branco, mas a fotografia parada no tempo e realmente a fotografia na acepção da palavra. Foi um grande artista fotográfico, mas foi muito usado por conta disso. Ele era muito largado, ele era lá de Bocajá. Você já foi a Bocajá? Você sabe aonde fica Bocajá? Bocajá é um distrito próximo entre Rio Brilhante e Dourados, e com uma origem nordestina, que foi aonde migrou a família do Raimundo e lá ele nasceu, lá ele se criou e foi o grande fotógrafo, no mesmo patamar, vamos dizer, do Roberto Higa, outro grande fotógrafo, o Raimundo, eu coloco ele realmente como esse grande fotógrafo. e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto